Música Música E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o bebê, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, galera. Era domingo chuvoso e temperaturas baixas. Então, guardo um pouquinho só para eu colocar o meu casaco e a gente poder sair. E aí, são quase três horas da tarde e a gente resolveu almoçar fora e assistir um filme. Não sei qual vai ser o filme que a gente vai assistir, mas aí ficou a encargo. O Lucas e Letícia estão decidindo qual vai ser o filme. Eu acordei muito tarde hoje, galera. Muito tarde. Para você ter ideia, vamos na chuva comigo, hein? Não se preocupe com a máquina. Para vocês terem ideia, eu fui dormir ontem depois daquela surra que o cigano levou. Que coisa ridícula. Eu fiquei esperando eles até aquela luta, até mais ou menos duas horas da manhã aqui. Foi lá com dois minutos e tomou um pau. Eu não sei, mas o cigano faz... Eu acho que ele é mais do que aquilo. E ele... Me faz sentir que aquele negócio ali do UFC está um arrumadinho agora. Entendendo que existe muito dinheiro... Envolvido. Então a gente vai dar uma olhada qual é o filme que a gente vai assistir agora. A gente ficou na cama até 1h30, cara. Todo mundo, todos os quatro. Eu dormi muito tarde. E a gente vai... Agora comprar as senhas. E vamos almoçar. Acabamos de almoçar no I-Hope. E vamos agora no cinema. Desculpa, quase que eu quebro a câmera agora. E aí, gente? Qual é o filme que a gente vai assistir agora? Rei Arthur. Rei Arthur. Essa aí. Acho que é essa aí, né? Ei, Lala. Qual é o filme que Lala queria assistir? Diga aí. Sei lá. O que... O que não fosse esse. Não, eu queria um... O qual é aquele, mãe? O volume 2 que tem... O Cortejo da Galáxia. É. Eu nunca assisti o primeiro, mas tanto mais. Não assisti o primeiro, mas queria assistir o segundo, né? É. E aí, gostar do I-Hope? Uhum. I-Hope. I-Hope. Muito bom. Não é I-Hope. Não é I-Hope. 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 Muito bom? Muito bom. Primeira vez, Lala, quem aí? Já tinha vindo, né, Lai? É, a gente já tinha vindo. Os meninos foram a primeira vez. Você põe o quê? A gente veio em domingo aí, né? Eu acho que eles não estavam com a gente. Ô, o Luca fica dormindo e nunca quer sair com a gente. E Lara devia estar na casa de alguém. Domingo. É. Hoje a galera saiu toda junta aí. Eu só tô vendo as fotos. Foi pra onde, hein? A metade foi pro shopping e a outra foi pra um restaurante. Foi pra Ubertucci. E a gente foi pro iHall. E vamos pro cinema. Não, quando eles saíram de casa, a gente ainda tava deitado. É, não, a gente acordou tarde hoje. Aproveitou a cama mais um pouquinho. Olha o dia como tá chuvoso, gente. É. Já é dia de ficar em casa, enrolado no lençol. E tá prometendo chuva pra toda semana? Não, só amanhã. Amanhã, né? E vai aumentar a temperatura essa semana, graças a Deus. O Merto, eu tô preocupado, Carla. Tem uma família que vai chegar amanhã. O cara, a última vez que falou comigo, foi na quarta-feira. Desde a quinta-feira que eu tento falar com ele. Pessoal, vocês têm que manter contato. Agora, pra vocês saberem o número de voo, tudo. O horário que chega. O horário que chega. O que me deixa mais triste é o cara ler as mensagens. Ah, vida. Eu me envolvo demais, galera. Era pra eu só esperar a pessoa ligar e eu ir lá pegar a pessoa, jogar no canto. Mas aí eu fico preocupado. Saber como foi tudo na imigração e tal. Mas desde quinta-feira que o cara não dá notícia. Tô aí, não aguardo, né? Vamos esperar. Semana vai ser bem movimentada. Pra gente. Dia 20 minha filha chega, né? Babi vai chegar aí. Chega no sábado. No domingo chega a visita lá em casa também. Um casal de amigos do nosso lado do Natal. Vem passar uma semana aqui com a gente. Ele já saiu de Natal, né? Não, vamos viajar tensa, eu acho. Viajar um tensa. Só a galera chegando aí de boa, né? É marrom. Tá cantando? É marrom. Cantando o que? É marrom. Lala, mostra tua capinha de celular essa galera aí. Olha como é simples, pequena. Dá pra botar no bolso. Bota um palmo aí nela aí pra ver qual é o tamanho dela. Não, Lala, bota o palmo assim, diferente, crescendo. Assim? Não. O dedo pro... Ah, é. Os dois, é, Isaac. Olha aí, bem mais do que o palmo do Lala. É por causa disso. É antena, dá pra assistir tempo. E o incrível que foi que excessa a filha do Caio, era, deixa também a capinha dela, né? Não, era diferente. Era maior? Era maior ou menor? Era menor. Aquela... Era mais longa. Era mais... Era uma capa que parecia uma... Uma tampa de panela e ela perdeu o celular na rua. A bichinha tá sem celular. Chegando no cinema. Olha só. São 20... 20 salas. Olha aí, se eu boto aqui... 20 salas que tem aqui, ó. Eu queria assistir... E a gente vai assistir... Rei Arthur. Tem legenda esse filme? Não. Me lasquei-me. Duas vezes. Mas teve um filme que vocês assistiram aí que tinha legenda, não tinha? Foi A Bela e a Fera. A Bela e a Fera? Era inglês com a legenda em português. Legal, agora não. É uma sessão especial e a gente conseguiu pegar essa. Agora vai ser... Mesmo no inglês. Tem que meter bronca aí e aprender. Aprender não, entendi, né? Espero que eles falem... O inglês britânico. Porque eu acho mais fácil. Você não acha não, Lola? Entender em inglês britânico? Faz diferença. Faz. O sotaque... Se torna mais... Mais fácil de entender. É uma barata. E aí, gente, entenderam 100%? Não, dormi. Você dormiu? Olha só, eu quero assistir minha... Você dormiu? Sério? E eu pensando que você tinha entendido. Eu acho que eu entendi em 50, 60%. Muita coisa passava, não dava pra... Ele falou, não falava, não? Claro. É, mas foi o que eu entendi, né? Algumas coisas passavam que eu não conseguia entender, não. Você conseguiu tudo? Não, tudo não. Eu só escutei... Principalmente quando eles estão... Quando eles estão gritando muito. Porque o sotaque é... Olha o sotaque que você queria. É, é britânico. Sim. É britânico. O sotaque é britânico. Porque eu queria, certo? Fica mais fácil. Então, disso é você que tem mudança. Fica mais fácil de entender. Não tem nenhum. Só que tem horas que eles gritam muito e eu não consegui... Daí não dá pra entender. É igual aqueles roqueiros que falam... Daí não dá pra entender nada que eles estão falando. Você dormiu lá, lá? Sim. Mas, rapaz, eu pensei que ela tinha entendido tudo. Mas, no geral, muito bom o filme, né? Alguém lost the glasses. Alguém perdeu um óculos 3D. É 3D? Aham. Como é que você sabe? Óculos de... Ah, é 3D. Tá aqui do lado. Que é óculos 3D. Tava no chão. Pois é. Agora vamos pra casa, né? Que horas? Já são que horas, velho? Tá. Vai dar seis e minhas. Ah, vai. Deu duas horas de filme? Deu. Quase duas horas de filme. Quase duas horas de filme. Deu de noite. Abastecer o carro logo hoje, porque amanhã, logo cedo, a gente sai. O cartão do BGZ, galera, olha quanto é que tá. E se eu tivesse Mastercard, ele seria 10 centavos a menos. Eu vou fazer um Mastercard, só pra abastecer aqui. É um dos postos mais baratos que tem aqui. Vamos ver quanto é que pega a donzela. Nesse ritmo que eu tô andando nela, isso aí dá pra mais de uma semana. Tipo assim, uma semana e meia. Enchi, tava dizendo aqui que ela tinha só duas milhas pra andar. E agora tá, enchi deu quanto, Luca? 37,23. Quantos galões? 17,404. 17,404. 17,404. Boa, moçada, ajuda aí, eu quero presente também. Só o Caio que ganha, bebê? Não, eu quero também, ué. Ele gosta de filme e longo. Não, tem nada de filme. Você acabou de falar, cara. Com salsicha. Sim. Agora vamos atrás de pão. Você tava pensando que era o quê? Ah, tá. Não, salsicha é pra eu mandar pro Caio. Vamos agora atrás de pão, vamos na targa que você tá pensando aqui. O que é isso aí? Miojo. É, isso aí é... 5 por 1 dólar. Isso aí é... Mas aqui eu só uso o macarrão. Mediante raiz, né? É, não, eu faço o meu macarrão. Eu só uso o... Aham. Eu tiro o... O... Aquele temperozinho, eu tiro. E uso só o macarrão. Aí eu que faço o meu tempero, rapaz. Isso aí. Olha o visto. Ah, mas lá tem falta, né? Mas tá bom, duas. Né? Elas mandaram levar a mascota. Mas vai na targa, te compra lá dois milhas. Ah, na targa até, eu compro dois milhas. Stopping Shopping está aberto. E vamos procurar... Cachorro de cachorro quente ou a vida boa. Variedade de pão é que não falta aqui. Olha só. Pão de forma integral, a galera me pergunta muito se tem. Tem aqui variedade de... Quanto grão? Tem de um, dois, três... É, até 15 grãos tem. Agora nós. Pão de cachorro quente. Pão de cachorro quente. Galera, a gente pensa que é de sacanagem, mas olha só. Eu não sei como é que é esse parte, o pão desse jeito. Ele já vem cortado o pão. Não, cortado em Belo Horizonte também já vinha. Assim? Não, só que a gente lá corta do jeito certo. A gente corta aqui, ó. É o jeito certo? Pois é, na minha cidade corta em cima. Por isso que não vende cortado lá. Eles não vão vender errado. Galera, deixa aí. Qual é o corte do pão do cachorro quente na sua cidade? Em cima ou na lateral? É. Deixa no comentário aí. Porque lá em Natal é em cima, né, Kai? Belo Horizonte é do lado. Ainda vem até os plastiquinhos aqui dentro ainda, ó. Além de cortar, vem aqui os plastiquinhos. Tem que segurar o pão. Que dado, né? Quantos tem aí? 3, 6, 2, 24. Não deve ficar lá. Tem uma galera. Variedade de pão. São que horas agora, Douglas? São... 9,50. De 5 para as 10 a gente vai fazer cachorro quente. Então, a galera que está aqui na região, está procurando uma urgência no domingo à noite. 5 para as 9. 5? 5 para as 9? É, então, 5 para as 11. Olha o relógio pontil. Ele não sabe olhar. O relógio de Deus do Braco é só de enfeite. É porque na terra dele o relógio é diferente. É porque eu estou no horário do Brasil. Ah, tá certo. Não, então tardia, mas... Não, é uma hora a mais. A galera que vem aí já sabe que o Stopping Shopping vai ficar até mais tarde. Vamos pegar agora uma Coca-Cola e vamos seguir em frente. Galera, tudo aqui no Carvalho. Afinal, você vai se vir aqui fora. E fica melhor, tá bom barulho aqui. Domingo à noite. Dia das Mães. Muito obrigado, gente, por assistir toda essa semana. Os views dos vídeos foram ótimos. Eu só tenho que agradecer a vocês. De boa mesmo. Muito obrigado por todo o carinho. Seu Silvestre, obrigado pelo presente. O Caio também agradece. De boa, gente. Mais uma semana começando e, como eu falo para vocês, todos os domingos, não percam o foco. Se vocês estiverem esperando algo bom acontecer na sua vida, você tem que fazer acontecer. Não espera que não vai acontecer. Se você não levantar, não tirar essa bunda da cadeira aí, as coisas não acontecem. E se você correr atrás, as coisas realmente vão acontecer. Tudo no seu tempo. Aquela galera que essa semana me mandou mensagem que teve visto negado, mas que não ia desistir. Parabéns. Não desista. Outras pessoas me mandaram também essa semana mensagens dizendo que tiveram visto reprovado, negado, aliás. Tentaram e conseguiram. Então, parabéns aí vocês por essa atitude. Não desistir nunca. Como eu sempre falo para vocês. Ninguém pode falar que você não vai conseguir. Ninguém pode falar isso. Só você mesmo. Quem vai dar limite ao que você pode é você. Tem uma pessoa que vai sempre nos comentários do meu vídeo e essa semana ela deixou, ela sabe que vai ser para ela. Ela disse assim, a pessoa disse assim, bebê, o medo me trava. Essa pessoa já estava agendada comigo e desistiu. Então, como eu já disse, o medo me trava. Me trava muito. Não deixe que o medo faça isso com você. Porque se você ficar nessa indecisão, você nunca vai saber se deu certo ou não. Se você não tentar, você não vai saber. Então, através do exemplo dessa pessoa, vamos fazer diferente. Tenta. Tenta. É melhor você meter a cabeça na parede por você ter tentado. Se lamentar de não ter dado certo. Mas não se lamentar de não ser tentado. Valeu, galerinha. Então, foco essa semana. Tenham todos uma excelente semana com muita saúde e com muita paz para vocês. E a gente se vê amanhã. Comenta. Instagram, Twitter, Facebook, Periscope. Tudo barra DB Move Make. E um cara só observando a luz. Até amanhã, se Deus quiser. Fui.